Música Voltamos ao nosso intervalo comercial, estamos gravando diretamente do WH Rio Potchotel Nesta manhã de domingo incrível, bom e como amanhã é comemorado o dia mundial da fotografia Agora eu vou chamar ele que faz um trabalho belíssimo, já está na área 3 anos e meio Mas já responde aí pelos seus 20 anos de profissão Vem cá Francisco Oliveira, seja bem vindo ao nosso programa, tudo bem Francisco? Oi Jane, prazer te rever hoje aqui, hotel maravilhoso, né? Solzão, maravilha Bom, Francisco, o que a fotografia representa pra você? Ah, bem, fotografia eu posso dizer que é a minha vida, né? Eu meio que confundo a minha vida pessoal com a minha vida profissional, social Eu acho que tudo está envolvido aí com a fotografia, né? Então costumo dizer que a fotografia é meu prazer, é meu trabalho, é meu hobby É minha adrenalina, né? Porque eu ainda tenho muita adrenalina com a fotografia, com a arte Eu quero continuar tendo isso pra vida toda Até enquanto eu fizer fotografia Eu acho que o artista não pode perder essa emoção, né? Eu me emociono muito ainda com a fotografia, não só com as minhas, né? Mas fotografia, por exemplo, dos meus alunos, fotografia que eu vejo na internet Eu ainda paro e, poxa, que bacana, como que ele conseguiu fazer isso, né? Então a fotografia, ela me emociona todo dia Talvez por isso que dá certo, né? Que você trabalha com amor, então você vê tudo em fotografia, na verdade, né? Sim, sim, a gente tem um olhar pro mundo, né? Que é um olhar que vem da fotografia, né? Então, tipo, eu já estou acordando Vejo aquela luz entrar ali pela janela do quarto Já estou pensando, Rejane, em fotografia, né? Sonho muito com fotografia, acho que é Toda semana eu sonho com fotografia É incrível, é Sonha e tu vai lá fazer fotografia? É, tem todo tipo de sonho, né? Tem pesadelo Já tive pesadelo da minha câmera cair, tipo, do 15º andar, né? E aí você olha pra baixo e vê só aquele pozinho preto e tal, tal, tal O meu coração agora, com essa revelação Então, mas tem sonho bom também, tem inspiração, né? Que eu costumo dizer que um fotógrafo, pelo menos pra mim, funciona assim Eu tenho 30% de inspiração, que é o que vem do dia a dia E 70% é transpirar, né? É tentar criar a todo custo Mas a gente, às vezes, tem uma inspiração, um insight durante a noite, durante a madrugada Acorda pensando em fotografia e vai escrever e vai bolar milhões de coisas Bom, agora a gente sabe, né? Você já participou aqui do nosso programa Já acompanhou o seu dia a dia de fotografar Agora, dentre tantas fotografias, tem alguma mais especial? Tem alguma que te marcou mais? Ai, gente, você sabe bem, a gente já fez muita coisa, né? E eu, nesses três anos e meio, posso dizer que eu pude realizar muito, assim, fotografia, né? Já viajei o Brasil todo fotografando casamento, né? Que é a área que eu foco Então, vou citar o meu último trabalho, que foi bem marcante, assim A Laís e o Léo, casal maravilhoso, me procuraram A gente fechou o casamento Eu fiz o pré-casamento deles Assim, num dia como esse, de muito, muito calor E a gente criou, Regiane, um figurino outono-inverno, né? Com couro, com lã E nosso objetivo foi trazer o clima da Europa Um pouquinho do que se vive lá fora, no velho mundo E, a princípio, a ideia foi meio que absurda Talvez tenha sido a ideia mais absurda No caso, foi você que teve a ideia, né? E pra você convencer as pessoas a fazer o seu trabalho Deve ser também um pouco mais difícil Boa pergunta Porque a noiva queria aquela coisa da praia, da ilha deserta Coisa que eu já faço muito, já é muito a minha cara E eu falei, não, vamos tentar algo diferenciado Eu tô com uma ideia de trazer a Europa pra São Luís Não, não vai dar certo, Francisco, o que que é isso? Mas, assim... A gente tá vendo aí que deu certo, né? Vocês podem acompanhar aí, podem acompanhar as imagens que estão rolando E aí, a gente teve a curiosidade Até vou te passar essas imagens Eu te contratei um assistente só pra banar os noivos Não, imagina Eu aqui com essa calça super folgadinha Camisetinha jogunda Eu tô aqui derretendo nesse calor Imagina, gente Mas deve ter realmente ficado muito legal Então, pra você, esse, no caso, foi o mais especial do momento É, o trabalho que é bem recente, assim E eu também posso citar outro trabalho, Regiane Que foi fotografar o casamento da minha irmã Então, assim, foi muito, foi muito emoção Foi muito emocionante poder fotografar o casamento da minha irmã Ter acompanhado toda a trajetória dela E também viajamos pra Arraial do Cabo, né? Aquele lugar incrível, assim, que pra mim é o lugar mais bonito do Brasil Considerado o Caribe brasileiro, né? A gente pode rodar algumas imagens aí também Então, me marcou muito esse trabalho Que foi o trabalho lá em Arraial do Cabo Fotografando a minha irmã e o meu cunhadão, o Edson Que bacana Francis, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa Parabéns aí, né? O Dia Mundial da Fotografia está chegando E os fotógrafos aqui O pessoal que trabalha muito bem A gente sabe que realmente não é um trabalho fácil É um trabalho muito difícil, assim como o nosso de vídeo também, né? A gente vai lá, passa horas, né? Vocês passam horas fotografando Pra, de repente, uma, duas fotos darem certo, né? É verdade, Regiane Você acompanha já a minha luta aí, né? E a gente acompanha também a sua Com muita batalha, muita determinação, muita humildade, né? A gente consegue chegar E antes de terminar, eu queria passar um recado Pra galera de casa que é amante da fotografia Que é fotógrafo profissional Agora, em novembro, eu vou estar ministrando O meu primeiro workshop, né? Eu ministrei esse curso em São Paulo Foi muito legal Aceitação em São Paulo E agora a gente está trazendo pra São Luís, tá? Novembro, é isso? Mas quem pode participar? Quem, de repente, só gosta de fotografar? Normal ou não? Tem que ser profissional? Como é que funciona? A gente convida todos que amam a fotografia Que gostem da fotografia E aqueles que querem entrar nesse mercado, né? Porém, a minha linguagem é uma linguagem muito geral É uma linguagem muito fácil de chegar Então a gente convida fotógrafos, não fotógrafos Amantes da fotografia Em novembro, o workshop Fotografia Sem Segredos Como é que faz pra dar pra descrição? Ainda não abrimos a inscrição Mas é pra informações Vocês podem ligar pro telefone 8802-3836 Ou 8844-2742 E a gente vai explicar tudo Como funciona Obrigada pela presença Um beijo